Estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres que o mundo seja menos triste e mais rico de esperança. Por menor que seja, faze da tua contribuição um hino de alegria e de respeito pela vida. Jamais desprezes os acontecimentos que te convidam a mudança de comportamento para melhor. Ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar o último dia de seu corpo na terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Joana de Ângeles Muita paz